O Pazinho da Terceira Graça, graça das cantigas O Pazinho da Terceira Graça, graça das cantigas Chama os moços ao terreiro E as janelas, rapariga Chama os moços ao terreiro E as janelas, rapariga Teu delicado Pazinho Quando toca no caminho Logo toca o meu tapar Teu delicado Pazinho Quando toca no caminho Logo toca o meu tapar Depois vamos conversando Nossos pésinhos Mudando mais felizes que ninguém Depois vamos conversando Nossos pésinhos Mudando mais felizes que ninguém E o Senhor, o Espírito Santo Lá da Casa da Ribeira E o Senhor, o Espírito Santo Lá da Casa da Ribeira Cheira a cravo, cheira a rosas Cheira a flor da lãre Cheira a flor da lãre Cheira a cravo, cheira a rosas Cheira a flor da lãre Cheira a flor da lãre Cheira a flor da lãre Esse pé que Deus temeu Deve estar ao pé do meu Mas durante a vida inteira Esse pé que Deus temeu Esse pé que Deus temeu Deve estar ao pé do meu Mais durante a vida inteira O meu penácio é culpada Quero ir com o teu arroba De toda a ilha terceira O meu penácio é culpada Quero ir com o teu arroba De toda a ilha terceira O meu penácio é culpada